Música Mais brasileiros estão querendo conhecer o próprio país. Uma pesquisa mensal do Ministério do Turismo revela que quase 78% das pessoas que planejam viajar nos próximos seis meses escolheram passear dentro do Brasil. Esse índice é o mais alto registrado para o mês de setembro dos últimos cinco anos. É também o terceiro ano consecutivo que esse valor cresce. Além disso, as viagens de carro estão ficando mais populares. Quase metade do público de até 35 anos escolheu essa opção, um aumento de mais de 80% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas os aviões continuam sendo os preferidos dos turistas nacionais, conquistando 52% do público. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música Música